Vira ai Sua cara feia ai Intimão pra você descer as escadas De costas Desce as escadas de costas pra te ver intimão Vai ai vai Ai que brito Nem consegue fazer a curva Não ele é rápido Vai até lá em baixo É só ali o bagulho Desce o bagulho Que da hora É melhor pegar um prato Mas a gente vai ver quando ele vai Sobe nada Iiiiih Tem força não Vai ai 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 É pessoal Mais um domingo aqui É pessoal Mais um domingo aqui É pessoal Mais um domingo aqui E aí tio, pinando a capucheta aí? Aguinha gelada. O sol tá nervoso, hein? Dominado. A área toda dominada. Aí, filho, dá um depoimento aí. Sem palavras. Sem palavras? Sem palavras. Tá bom? Você tá fazendo o bagulho aí? Tá bom? É, sou eu. Sem palavras. Sem palavras. Ô, Rico, cuidado de cair aí, hein? Tem que dirigir com as duas mãos. Com uma só você vai cair. Aí, aí pessoal. Verão final, ó. Praia tá vazia. Tem ninguém. Tá? Keita, fala em português. Portugário gol. Bacaro? Bacaranaí, né? Pô. Ninhungo! Ninhungo! Dá jojo? Bacaro. Djozo, Ninhungo! Hahahaha. Hahahaha. Agora tem que fazer um vídeo do serviço, do acabamento aqui. Fim da tarde, serviço completo. Opa! Bom, vamos ter muito tabaco aí? Vou. Vamos? Vamos. Bom, esse vídeo aqui é só para falar que o plástico acabou, está todo mundo feliz, barriga cheia, satisfeito, limpando, desmontando, o entardecer está lindo. E é nóis! Falou!